Ei, você é pela ordem mano, toca aqui na mão, batalhar contigo foi uma satisfação, mas tu tá nem versão mano, vem mais calminho, nós é mineiro e nós gosta assim, eu como pelas bordas, mas eu gosto do recheio, agora vi esse sorriso porque não tem hora do recreio, e você vai vim com seu argumento, aqui cê brinca, mas a rima eu te faço o alimento. Você também é pela ordem, toca aqui na mão, desculpa na minha quebrada, eu nunca fecho com os vacilão, aqui é pé no peito, ou é pé na cara, mas a rima é foi aí com ela, cê não sei que para, você não sabe de onde eu vim, desculpa te dizer, se cê soubesse não é querer nem conhecer, eu vim da onde a gente sorri pela tristeza, e aonde o freestyle é muito mais do que proeza, foda-se seu, eu me arrependi de tocar na sua mão, e cê ainda falou que eu sou vacilão, você mente, mente sim, na palavra e na aparência, no começo da batalha cê diz que eu sou referência, ah, é isso aí, mas desculpa te oprimir, referência para vários, só que nunca para mim, eu não posso negar a sua caminhada, mas eu sou a parte dela, onde eu deixo o ponto final nessa estrada, guarda a sua opinião, fica com ela e quem diria, pra mim pouca importa, e ela e sua simpatia, simpático, cê vai formar caô, cê vem de lero, lero, mas pra cima de mim não conseguiu, não sou simpático de você, eu tenho dó, diferença do simpático, do caô, é que eu vi arrumar B.O., do aletim de ocorrência, e nessa procedência, é matar esse crizin sem um pingo de inteligência, vai arrumar B.O., eu sou Mister M, alakazam, alakazam, fujudocê e dos PM, desses caras aí, que é lero, lero, cê é duas palavras, mano, e esses caras eu não tolero, Mister M, me desculpa, o 90 já repara, é claro que cê é, porque cê nunca bota a cara, bota a cara pra ver, e cola na minha quebrada, que é certo que o freestyle porco sai com a sua sacrada. E eu bota a cara aqui, dos becuí na rua. E não tem aindaence, porque senão tira sou eu e a cara na rua. ACanada A mencionada Sãoichi A A A A Transcrição e Legendas Pedro Negri